A banda musical São Tiago de Silvaldo realizou, no passado sábado, 7 de maio, o seu concerto de abertura do cureto para o palco, na sala António Gaia do Centro Multimeios de Espinho. Tratou-se do concerto que marcou o arranque oficial de uma nova direção, de um novo maestro, José Pedro Gonçalinho, e de um novo ciclo de projetos para a banda musical São Tiago de Silvaldo. Antes do concerto, podemos também assistir à primeira atuação do cor da banda de música de São Tiago de Silvaldo, um projeto que nasce da ideia de complementarização e diversidade da banda como em concertos e a solo, permitindo envolver a comunidade e associados não músicos. Este cor teve o seu início em abril e é dirigido pela professora Sílvia Dias, que conta até ao momento com 16 elementos. Quanto ao concerto da banda, este foi preenchido por obras do repertório tradicional bandístico, que facilmente ouvimos numa qualquer rumaria. Álvaro Monteiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinhos, esteve presente nesta noite de música. No público estiveram também presentes José Teixeira e Manuel Dias, os presidentes das juntas de freguesia de Silvaldo e Paranos, respectivamente. A banda musical São Tiago de Silvaldo prossegue às suas atividades já no próximo dia 15 de maio, pelas 17h30, com o concerto que assinala o final do workshop de direção de banda, dirigido pelo maestro Felipe Fonseca. Aplausos Aplausos